Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 300 ambulâncias vão reforçar o atendimento do SAMU em todo o país. O presidente Michel Temer entregou os veículos durante cerimônia em Esteio, no Rio Grande do Sul. E durante o discurso, o presidente Temer lembrou que a inflação baixou 4 pontos em 6 meses de governo. Para ele, inflação em queda pode gerar redução de juros e incentivar a produção no país. Quando nós chegamos no governo, a inflação prevista era de 10,70. Nós estamos entregando o ano passado com 6,70. Portanto, baixamos 4 pontos na inflação em 6 meses. Portanto, a inflação foi controlada, os juros começaram a cair. E é claro que eu não quero dar palpite nessa área, que é uma área muito delicada. Mas certa e seguramente, com a inflação caindo, naturalmente os juros irão caindo. E os juros caindo, pouco a pouco, responsavelmente, e não irresponsavelmente, mas caindo responsavelmente, vai incentivar a produção e os novos investimentos no nosso país. E o mercado financeiro prevê mais uma queda na inflação para este ano. Vamos ver os números aqui no telão. Na semana passada, a previsão era de que a inflação oficial de 2017 ficasse em 4,87%. Agora, a estimativa é de que a inflação fique em 4,81%. Já em 2016, a inflação deve ficar em 6,35%. E o mercado trabalha também com a expectativa de redução nos juros da economia. A taxa Selic deve fechar o ano em 10,25%. O Boletim Focus é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. Na primeira semana deste ano, o Brasil exportou mais do que importou. O saldo positivo foi de 222 milhões de dólares. O repórter José Luiz Filho tem mais detalhes para a gente. Olá, José Luiz. Olá, Roberto. Boa tarde mais uma vez. Na primeira semana de janeiro, portanto a primeira do ano, o Brasil vendeu para outros países 3 bilhões e 21 milhões de dólares. E comprou lá fora o equivalente a 2,799 milhões de dólares. Essa diferença resultou, então, no superávit de 222 milhões de dólares. Nas exportações, comparadas às médias da primeira semana de janeiro agora, com a de janeiro do ano passado, houve crescimento de 7,5%, principalmente por conta do aumento das vendas de produtos, como açúcar bruto, semi-manufaturados de ferro, aço, ferro-ligas, óleo de soja bruto e ouro. As vendas de manufaturados como suco de laranja não congelado, veículos de carga, chassis com motor, laminados de ferro e aço, açúcar refinado e hidrocarbonetos também ajudaram a impulsionar a balança comercial nesse início de ano. A média diária das importações também cresceu, 8,5% em relação ao primeiro mês do ano passado, com gastos maiores com adubos e fertilizantes, cereais e produtos da indústria de moagem, aeronaves e peças, combustíveis e lubrificantes, equipamentos eletroeletrônicos e instrumentos de ótica e precisão. Então, o Brasil começa bem no comércio mundial o ano de 2017. Roberto, eu volto com você aí, Brasília. Muito bom. Obrigado, Zé Luiz, por essas informações aqui para a gente. E municípios afetados pela seca no semiárido e pelas chuvas em Minas Gerais e Espírito Santo vão receber apoio do governo federal. A repórter Luana Karen tem ao vivo as informações para a gente. Olá, Luana. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Por conta da falta de chuvas, foi reconhecida a situação de emergência em Cumbi, Sergipe, Itapipoca, no Ceará e São Romão, em Minas Gerais. Em Itueta e Ribeirão das Neves, também em Minas Gerais, o motivo foram as chuvas intensas. Já em Castelo, no Espírito Santo, que também teve a situação de emergência decretada, o motivo foram as enxurradas. Com a medida, as prefeituras vão ter acesso a situações, a apoio do governo federal para socorro às vítimas, apoio à população afetada, recuperação das áreas degradadas e restabelecimento dos serviços essenciais. O reconhecimento da situação de emergência também permite aos municípios outros benefícios, como a renegociação da dívida dos agricultores com o Banco do Brasil e o fornecimento de cestas básicas por parte do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Roberto. Muito obrigado, Luana, pelas informações aqui para a gente. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto